Fala, meu bom! Muito bom com vocês! Sétimo episódio de Chihook, gente, tá acabando. Eita, Cris. E eu tô muito feliz com essa série. Eu pulo no sofá. Eu pulo no sofá. Eu fico pulando e falando, é uma série de menina, é uma série de menina. Exato. É muito bom. Toda a estrutura desse roteiro foi de comédia romântica, né? Total. Nossa, muito bonitinho. Na verdade, eu consigo identificar vários filmes, assim, que são muito focados no público feminino. Dentro dessa história, dentro dessa narrativa, as questões, os conflitos, as reações, o jeito leve, até a fotografia, né? A identidade visual da história. É muito de filme de menina, assim. Muito girly, como os americanos falam. Então, você sabe o que eu reparei? Você adora aquele filme do Vin Diesel. Velozes e Furiosos. Isso. Eu julguei essas cenas que aconteceram no Chihook, muito parecidas com Velozes e Furiosos. O carro correndo e a câmera se afastando. Ah, tem alguns takes que parecem. O negócio da briga e jogar em cima do carro. Isso acontece em várias comédias românticas e acontece em Velozes e Furiosos. Logo, Velozes e Furiosos é um filme de menininha. De menina. Girly. Cara, uma coisa que eu gostei muito desse episódio, antes mesmo de nomear como ghosting o que estava acontecendo, é muito louco, assim, como isso faz muito parte da vida do mundo feminino mesmo, né? Tá. Sociedade, aquelas coisas que eu não vou entrar aqui agora nesse mérito. É muito louco que as coisas vão acontecendo e eu fui falando ghosting. Aí o Pandu olhou pra mim e falou, o que que você falou? Eu falei, ghosting. Ah. Aí ele, o que que é isso? Eu não sabia o que era. Aí eu expliquei o que que era. E isso pra homem é tipo, normal. Pra mulher é um ghosting. Tem nome. Trata-se em terapia. Esse tipo de coisa, entendeu? Então tem muitas elementos. Não que eu faça ghosting ou fiz ghosting na minha vida. Só não sei o que que era. Ah, mas deve ter feito, Pandamente. Será? Claro que fez. Na época que tu pegava lá um monte de menino aleatório, quando tu era solteiro. Entendi. Fez ghosting com certeza em alguém. Isso daí tá no modo desoperante masculino da pegação. Entendi. Não tem como, não tem como. Desculpa, meninas. É isso. Essas muitas meninas aí que eu deixei falando. É, o importante é perceber que fez bosta. Sempre importante. E recomendar que outros homens não façam isso. Exato. Basicamente. Mas a história foi muito sobre ela identificar dentro dela uma autoestima e uma autocura que ela não sabia que tinha e que poderia alcançar. E que a terapia, por mais curiosamente e fantasiosamente do jeito que tenha sido com homens e todos heróis ou personagens com poderes de alguma forma, ela precisava disso. E ela alcançou esse lugar e foi muito legal. E é interessante, né? Porque no primeiro episódio, a gente vê que ela se transforma na Hulk. O primo dela, o Bruce Banner, pergunta, mas não é um monstro que luta contra a sua consciência, sua racionalidade? Ela não. Sou eu. Continua sendo eu. E aí isso vai evoluindo e o contato com a sociedade que vai forçando ela a dividir quem é a Hulk e quem é a Jennifer. A ser duas pessoas diferentes. E aí quando ela tá como o Hulk na terapia lá do Abominável, ela fala a Jennifer, não sei o que, não sei o que. Ela separou. Ela separou. E eu acho que o Hulk ao longo do tempo aprendeu a separar também, né? Porque quando ele virava Hulk, era muito primário, assim, era muito pré-histórico o negócio ali. Primitivo. É a palavra que eu busquei. E depois que ele foi desenvolvendo uma forma de encontrar um meio termo em que o Hulk não era tão primitivo, ele pensava, ele falava e ele reagia de uma forma mais Bruce Banner, assim, na vida. E a Jen, ela fez o caminho oposto. Ela começou acreditando que era tudo uma coisa só e acreditando que as reações eram de igual tamanho, tanto pra Jen quanto da Hulk. Exato. Mas foi a sociedade que fez ela entender que não era uma coisa só. Que ela precisava se apresentar publicamente de um jeito e na intimidade tanto faz quem ela era. Não tinha um ponto de equilíbrio na cabeça das pessoas. Em todos os pontos, né? No profissional, no pessoal. Isso. A forma que ela lidava com o emocional, porque ela começou a baixar a autoestima dela. Sim. Por causa da Hulk. E isso você já percebe, como que a sociedade lida diferente com homem e com mulher. O Hulk, ele sempre foi famoso, independente do que ele era. E o Bruce Banner, de certa forma, também. Porque ele era um cientista que tinha o respeito de todo mundo. As pessoas procuravam pelo doutor Bruce Banner, independente dele ser o Hulk. Ela não. Ela só foi contratada na empresa de advocacia como Chihulk. E a Jen foi começando a ser deixada cada vez mais de lado. E ela pensando, cara, por que eu estou tendo que deixar quem eu sou para trás e de lado? E esconder isso. E me apresentar como essa mulher forte, atlética, poderosa. Porque ela é mais gostosa do que eu. Porque ela chama mais atenção do que eu. Porque o cabelo dela é mais bonito. Ela já chegou a falar isso na série. E não tem uma diferença intelectual. As duas são inteligentes do mesmo jeito. Que é o mesmo cérebro, né? Exatamente. E a exigência social para os dois são muito diferentes. A série é muito delicada ao tocar nesse assunto. Mais personagens foram apresentadas, né? Que são a gangue de vilões. Sim. E não são vilões. Eu amei todos eles, gente. O touro é muito taurino. É. Preciso dizer. Porque ele é fofo, ao mesmo tempo estressado. Ele se descontrola. E na mesma hora que ele se descontrola, ele fala, gente, desculpa, me descontrolei bem aqui. Ele é muito tauriníssimo, assim. Na essência. Representatividade. E é muito gostosa essa relação. E aí, a gente tem de volta aquele bandido que atacou ela. Que eu achei muito legal. E alinha muito com essa comunicação que a Marvel tem, de que nem todo vilão é um vilão, de fato. Às vezes, é a sociedade que leva ele a cometer aqueles crimes, e fazer aquelas coisas. Ou a companhia, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. E aí, eu te digo, Cris, que era. Terapia é a solução para todos esses problemas. Para todos os problemas. E Karol Abominável, como terapeuta, para mim, assim, melhor xamã, melhor pessoa. Ele falando, vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Ele é um coaching. Ele virou coaching. Sim, ele é muito coaching. E ele é muito bonitinho, né? O jeito que ele fala, o jeito que ele compreende. E ela dá uns foras nele. Ele fala, tudo bem, você só não está pronta para isso. E segue em frente, sabe? Ele não se estressa. Real. Se alguém desconfiou lá do começo da série, que ele, em algum momento, se descontrolaria e faria uma grande bosta, acho que esse episódio já veio para falar, gente, não, ele realmente está zen budista. Está tudo ótimo na vida do Abominável. Mas assim como o expose do Ghosting, que você fez de meu aqui, existe o seu expose também nesse episódio, Crisqueira. O meu expose? Por quê? É, porque existe um momento do episódio em que a Jen não consegue ter rede de celular. Nossa, sim. E aí ela passa a não aproveitar e não observar nada ao redor dela. Procurando a rede. Ela não vive, porque ela fica o tempo todo procurando rede, o tempo todo dependendo da internet, para existir, para se sentir produtiva. Sim. Mas é porque ela estava trabalhando, né? Eu entendo. Crisqueira é exatamente assim, gente. Não é exatamente assim. Se tirar a rede, fica batendo a cabeça, fica com o celular. Não, não, mas olha só. Vou fazer um expose do expose aqui também. Olha que vem mais aí, hein? Não, assim, eu sei que eu sou assim, eu gosto de trabalhar e eu realmente tenho uma responsabilidade muito séria com o meu trabalho. E aí eu fico maluca que nem ela estava ali. E eu sei que é maluca, eu fico maluca que nem ela. Mas, por exemplo, no meu aniversário desse ano, a gente viajou para um lugar que não tinha rede. Isso. Nos primeiros dias, né? Depois a gente botou a internet. No primeiro dia, foi um único dia. Não, foram dois dias sem rede. Porque deu problema no primeiro dia da minha história. Ah, é verdade, é verdade. Foram dois dias sem rede. Por ter ficado dois dias sem rede, no momento que instalou a rede, eu não tocava no celular mais. Eu decidi, por conta própria, ficar offline. E foi uma delícia ficar. Eu não me importo, não. Se eu decido ficar offline e me organizo para ficar offline, eu fico bem. O problema é o que aconteceu com a Jan. Ela não se planejou para aquilo ali. É, mas é uma parada que é fora do controle dela. Sim. A rede de celular pode simplesmente não funcionar. E aí ela para de viver em prol da rede que não funciona. Sabe o que salva nessas horas? O Kindle. Não precisa de nada. Só que aí, eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas assim, já aconteceu umas duas vezes comigo. De faltar luz aqui em casa, que a gente mora num sítio, né? E já aconteceu várias vezes de acabar a luz aqui em casa, do nada, no meio de uma chuva, alguma coisa assim. E aí eu vou pegar o Kindle e dar, tipo, 10% de bateria. E eu fico, pelo amor de Deus, por que eu nunca carrego o Kindle? Porque o Kindle faz isso com a gente. Exato. A gente não carrega ele. Mas o que eu estou dizendo aqui é que eu entendo a crítica, eu absorvo a crítica. Mas não sei se eu vou mudar, não. A mudança é um processo. É um processo, exatamente. Estamos em constante transformação. É sobre isso. E a série passa muito essa mensagem, né? Porque não quer dizer que ela não vai trabalhar incessantemente ou esperar a mensagem incessantemente. Mas reconhecer que existe um problema ali... Isso já, nossa. Que vai além da rede do celular. É metade da cura, né? Exatamente. Com certeza. E, cara, é um episódio leve. E são momentos leves, assim, ao longo da semana, quando a gente chega na quinta-feira pra vestir Hulk. Eu estou muito feliz. E eu entendo, sei lá, todo mundo que não curte esse tipo de série, esse tipo de leveza e a personagem. E vocês insistem em continuar vindo aqui comentar nesse vídeo, né? Todos os vídeos de Shehul. Ai, é uma bosta. Ai, é isso. Ai, é aquilo. E eu entendo, cara. O mundo sempre foi de vocês. É. Sempre foi. E deve ser muito desconfortável um dia acordar e descobrir que você não era protagonista do mundo. Exato. Deve ser. Deve ser dolorido, assim, internamente. E eu entendo. Mas é aquilo. Eu estou do outro lado. Do lado que não existia e não era respeitado. Então, desculpa. Eu não vou reclamar porque o véu da realidade caiu. Eu vou continuar comemorando, gente. Nem me importa, de verdade. Tem criança chorando do outro lado do véu, entendeu? Porque eu estou aqui, ó, do meu lado do véu curtindo. E finalmente o sol se iluminou pra mim. O pasto ficou verde pra mim. Uma fruta prondosa caiu na minha boca. Então, é isso. Não vou reclamar de estar tendo biscoitos, não. Pode chorar à vontade. Belíssimo. A gente vê que ela foi traída pelo carinha que ela pegou. Nossa, tóxico. Além de ghosting, tóxico. Ele bateu uma foto dela ali. Ele faz parte do Luke é derrubar ela. Sim, do King Luke. Eu não duvido que ele volte, né? De alguma forma. Mas eu não acho que é ele, não. Ele só era um pau-mandado mesmo. É, ele é só um soldado. É, exatamente. Mas ela vai ser... Como é que é o nome daquilo? Chantageada. Ah, você acha que chantageada? Ela foi clonada. Ou seja, tudo que ela fizer no celular vai ser visto em outro lugar. O celular dela foi clonado. Então, as informações dela foi clonada. Ah, você acha que as informações vão ser... Nossa, pesado isso. E aí, ela vai ser chantageada por alguma coisa. Sim. Para descobrir essa alguma coisa, quem é o personagem que apareceu agora que pode estar do lado dela e que conhece o outro lado? Carinha lá da tenda do suor. Ah, é verdade. Mas vou te dizer, eu acho que uma equipe improvável vai se formar agora. A gente vai ter esse carinha e ele pode realmente ajudá-la com informações e tudo mais. A gente tem a advogada, que é super cascadura lá e que sabe lidar com a lei de uma forma magnânima. Aquela apresentação que ela fez na primeira defesa contra a Titânia foi incrível. E eu acho que ela pode ajudar muito, principalmente por conta dessa parada de vazamento de dados. Essas coisas, porque isso é caso jurídico, né? Então, eu acho que ela pode ajudar muito nisso também. E eu acho que, no fim das contas, ela vai sair desse escritório e vai abrir um escritório próprio. Tipo o Matt Murdock, sabe? Ai, que coincidência, Cris! O Matt Murdock é esse que, inclusive, já apareceu o capacete dele em outro episódio? Sim, eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar uma inspiração para ser empreendedora. Legal, legal. Dentro da história. Vou curtir. Vamos ver. Comenta aqui o que você achou desse sétimo episódio de She-Hulk. Está sendo também, na sua vida, uma série leve e descontraída. A gente realmente vai insistir em fazer essa cobertura até o final da série. Por mais que muita gente aí esteja reclamando e falando uma coisa ou outra, eu acho que a gente tem que falar sobre aquilo que a gente ama e tem que ser verdadeiro no que a gente faz. She-Hulk é a minha voz e a de várias mulheres ecoadas no MCU. Então, enquanto existir uma mulher incrível socando caras que fazem ghost, são tóxicos e são manipuladores, estarei aqui falando e enaltecendo elas. Boa! É sobre isso. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!